Hoje vou comparar o nosso mangá de One Piece nacional lançado pela Panini Pelo lançamento espanhol da Planeta de Agostini Será que é melhor? Será que o preço compensa? Se liga que eu vou falar nisso agora! Ah! Fala galera! Eu vou ando fuzgar com mais um vídeo pra vocês Gostaram da minha humilde coleção de volume 1 de One Piece Aqui a versão número 1 japonesa da Jump Versão espanhola da Planeta de Agostini Número 1 One Piece da Panini E a raríssima número 1 da Conrad Quem não sabe a Conrad lançou em meio tanco One Piece tem bastante volume Então quem comprou da Conrad aí se tiver o volume Eu tenho uma edição bem rara em mãos Mas hoje eu vou comparar essa edição aqui da Planeta de Agostini A versão espanhola, essa versão foi lançada na Espanha Eu acabei comprando em minha viagem para o Chile Inclusive vou sortear para um Felizardo Que vai levar esse belo mangá junto com um marcador especial O sorteio será no Instagram Tá bom galera? Então se você não tem faz um rapidinho Aproveita o link que vai estar aqui na descrição Para concorrer é bem simples É só seguir a nossa página lá no Instagram Marcar dois amigos que querem levar esse mangá para casa E você está concorrendo automaticamente Então boa sorte a todos Olha o Frank dando um joinha para vocês aí Dá um joinha aí Frank Então aqui está galera O volume 1 da Planeta de Agostini Que vamos folhear agora e fazer um comparativo Com a edição número 1 da Panini Mentira, eu não vou abrir minha edição Ela não está lacradinha Então eu não vou ter que abrir Eu tentei conseguir uma usadinha Para a gente usar aqui na gravação Infelizmente não consegui Então eu comprei um volume atual aqui Um 82 para a gente comparar, folhear Ver mais ou menos páginas O tipo de material que é utilizado E podemos fazer uma comparação mais justa Qual a melhor versão Inclusive isso aqui eu vou mandar de brinde aí Para quem ganhar a número 1 Espanhola da Planeta de Agostini Então eu vou acabar dividindo a tela galera E vou folheando os dois mangás mais ou menos ao mesmo tempo Para a gente ver como é que é o interno, o acabamento O tipo de papel que é utilizado Primeiramente como vocês podem ver O volume da Panini Ele tem um tamanho um pouquinho maior Ele é mais fininho É um tanco na verdade Mas ele é um pouquinho mais alto Quanto a versão espanhola da Planeta de Agostini É exatamente igual A japonesa da Shonen Jump Inicialmente um ponto positivo Que eu achei da nossa versão nacional É a fonte Eu não gostei muito da fonte Da Planeta de Agostini E essa cor dessa primeira capa Ficou uma cor bem Aquela cor de vômito de bebê Não chama muita atenção Então a nossa capa número 1 Brasileira é bem mais bonita Inclusive seguindo aí a fonte Utilizando a fonte original De One Piece Que saiu no volume número 1 da Shonen Jump A versão espanhola Veio com jacket Um protetorzinho Bem legal Então a nossa versão brasileira não tem Nossa versão é uma versão bem mais Como se pode dizer A versão mais pobrezinha Que saiu né Aquela versão com papel jornal Mas a versão da Planeta de Agostini Já começa com jacket Então isso é um grande atrativo Porque é um protetor Um protetor de capa Você evita qualquer dano Que poderia ser causado A capa original E eis aqui A capa do volume 1 Bem feio né Só tem escrito One Piece Eishiro Oda Nada atrás Nada na frente Dá a impressão que o One Piece Quando foi lançado A galera tinha um pouco de medo Falaram Não vamos trabalhar muito não Porque eu acho que não vai fazer Muito sucesso Vai ser uns Dez volumes só Então solta de qualquer jeito Isso daí Mostra de eles O monstro aí Que tava virando o One Piece Quando foi lançado Publicação editorial Barcelona Lançado em 2014 Esse volume Provavelmente uma reimpressão Que eles fizeram Primeiro volume Já começa logo com Roger né Gold Roger O Rei dos Piratas Esse tipo de folha Aqui galera Eu estou na dúvida Se ele é um off-white Não me parece ser jornal Parece ser um off-white Acho que não é offset Então ele tem Uma qualidade superior Ao nosso jornal Que costuma amarelar O papel jornal Infelizmente tem esse problema De ação do tempo Por mais que você cuide Que você mantém Plásticos embalados Ele tende a amarelar Esses formatos menores Por ser um pouquinho Mais grosso O planta de Agostini Dá um pouquinho De receio De você abrir o mangá E acabar criando dobras Só de eu folhear Aqui ele já fez Uma dobrinha Então quem ganhar o mangá Me desculpe Mas estou manuseando Com bastante cuidado Por ter bastante Páginas Então ele acaba Tendo esse problema Quando você abre Você fica até com medo De forçar um pouquinho Mais e acabar estourando Apesar que eu acho Que com essa lombada Você tem uma ótima qualidade Parece que é colado Não é costurado Engraçado né Se você pegar Os volumes atuais Pegar pra ver aqui Agora o volume 1 Parece que a arte Do Eishiro Oda Esteve boa Desde o primeiro volume Um dos atrativos De One Piece É essa arte diferenciada Os olhos dos personagens Fogem totalmente Do que são Concebidos nos animes Você sempre olha Pra aqueles olhos E fala É um personagem de anime Então quando saiu One Piece E eu vi os olhos Eu odiei Eu simplesmente não gostava De One Piece Por causa dos olhos Dos personagens Que pra mim Não tinha nada a ver Com olhos De anime A edição está bem caprichada Gostei O toque do papel É bem gostoso Nesse papel E corrijam tá galera Se eu estiver falando bobeira Eu acho que esse aqui É o Off-White Mas esse papel Ele é bem lisinho Ele é bem Ele é bem rígido Então você pode Dar uma manuseada nele Que ele não chega A marcar nem nada Então é um pouquinho Mais difícil de fazer a orelha Porém tem que tomar cuidado Porque se fizer alguma marca Dificilmente você vai conseguir tirar Ah olha que interessante galera Os golpes Estão como o original O Gomu Gomu no Pistole Sem tradução Isso é muito importante E muito legal Porque quando traduzem Os golpes Fica bem estranho Eu particularmente Não gosto Como vocês podem ver A nossa versão A versão nacional Ela tem né Tem um posterzinho Aqui do Luffy Uma brincadeira Do Oda Aqui na capa Apresentação dos personagens Uma inserção A história de One Piece Anteriormente Um pequeno Recapitulação Do que aconteceu No episódio anterior No capítulo anterior Então é um pouquinho Mais recheado Tem um índice né Não tem isso Lá na Planeta de Agostini Achei bem estranho É bem seco Tipo Lê essa porra aí E vai embora E já era Fecha E não tem nenhum atrativo A capa é bem mortona mesmo E o nosso papel jornal né Se você pegar aqui Dá até medo de rasgar Eu tava em duas folhas aqui E tava com medo de rasgar Imagina como É um papel bem Já aconteceu comigo De eu folhear o mangá Eu vou Simplesmente Voltar uma página E dar uma puxada aqui E rasgar A folha do mangá Porque o jornal O papel jornal Ele é bem frágil Tem que tomar muito cuidado O comparativo legal Pra fazer desse volume 82 Com o volume 1 Talvez seja A diferenciamento de arte Na primeira Você tem muito sombreamento né O Estirou Usa muito sombreamento É que você já tem Muito mais rachura Pra dar Vida aos personagens Pra dar movimento Pra dar forma Pra dar relevo Na imagem Então a evolução Dele foi bem interessante Porque ele mudou um pouquinho O foco Saiu do sombreamento Pra usar esse tipo de rachura E claro Por ser um volume Mais avançado Tem o SBS né Que são as perguntas Dos fãs Esse SBS é bem interessante Porque o Ishiro Ele revela Muitos detalhes Que não constam na trama Muitas coisas Que as pessoas Ficam com dúvida Ele acaba revelando Pelo SBS De One Piece Um campo de perguntas E respostas Onde fãs enviam perguntas E Ishiro Oda responde Isso aqui eu achei interessante A versão da Planeta de Agostinho Não tem né As instruções Engraçado que é um volume 82 Já tem 82 volumes lançados E ainda tem as instruções aqui Você está lendo Pelo lado errado Então a nossa versão nacional Sempre bom né Sempre bom ter né galera Uma indicação Instrução Para leitores novos Como eu falei A Planeta de Agostinho É bem secona Pega a lei e sai Fecha e tchau E tem umas perfumarias Aqui na capa Uma mensagenzinha Um desenho do Oda Bem legal Então tem todo esse diferencial Então apesar de ser Um volume Um pouquinho inferior Na parte de acabamento O papel O trabalho que a Panini faz É um trabalho Bem interessante Trazendo coisas Que talvez não tivessem No volume Em outras versões Em outros países Falando um pouquinho De preços agora galera Esse último volume Que eu comprei Eu paguei 14,90 Que é o valor Da versão nacional Nossa Aqui da Panini É uma versão Bem inferior Quando começou O One Piece Ele sempre se manteve Na casa de 12,90 13 Então sempre foi Uma edição barata Uma edição Fácil né Até relativamente Fácil de conseguir Pelo seu custo Pelo seu preço Infelizmente As versões Iniciais Estão esgotadas Mas One Piece Com certeza Vai ser relançada E provavelmente Quando terminar A Panini Dificilmente vai relançar Agora com a obra E publicação Mas volta Então nós temos Um valor Atualizado 2018 De 14,90 Ok Vocês devem Estar curiosos Para saber Quanto eu paguei Nessa versão Da Planeta de Agostini Vamos lá Eu vou fazer um vídeo Depois disso Falando um pouquinho Lá no Chile Se utiliza os pesos Chilenos Para quem No dia que eu fui A cotação do real Estava valendo Para um real Com um real Você comprava 153 pesos Então você deve falar Pô Evander estourou No norte Porque 153 pesos Ele ia ter comprado 10 mangás com um real Na verdade não galera Lá as coisas São muito caso Chile é o melhor País da América Latina Atualmente Porque Política deles É a menos corrupta Melhor polícia Da América Latina Comparada A melhor do mundo Melhor sistema De educação Melhor economia Então eu paguei Nesse volume aqui 9.400 pesos Presta atenção Se um real É 153 pesos Quer dizer que 1.500 pesos Seria 10 reais Eu paguei 9.500 Convertido Vai dar mais ou menos 63 reais Exatamente galera 63 reais Em um mangá Para você que reclama Um dos mangás De 21,90 Chegando aí Pela Panini Olha só Quanto é um mangá Lá no Chile Aí você pergunta Pô mas isso aí É para pegar turista Não é não Porque tudo lá é caro Inclusive Eu estava na loja lá Fiz um vídeo Da mangáqueria lá E muita gente comprando Bastante gente Bastante chileno lá Comprando seus quadrinhos Então é um preço normal Para vocês terem uma ideia O salário mínimo Deles lá É praticamente O dobro Nossa quase que o triplo Então Eles trabalham muito Mas recebem bem Para o custo de vida Deles lá Está ok Para quem vai do Brasil Para lá Sofre bastante Então esse volume Eu paguei 60 Mais ou menos 63 65 reais Em um volume De mangá Eu comprei 3 mangás Gastei quase 200 reais Exatamente Pode chorar aí Se você morasse no Chile Você ia apagar isso Em cada mangá Não daria para colecionar Os 3 títulos de uma vez Seria muita coisa Eu achei o final do mangá Ele acaba extremamente abrupto Não tem nada Nenhuma informação SBS Tem só uma propaganda aqui Do Chopperman E assim termina O nosso comparativo Com a versão nacional Então eu fiz esse comparativo Com uma obra Que tem um acabamento Um pouquinho melhor Não gostei muito da arte da capa Eu trouxe um outro mangá Dessa vez Da Panini Espanhola Para mim poder comparar Com o nosso nacional Que é o mangá De Chokugeki no Soma Eu vou fazer um outro comparativo Para ver como é que é a impressão Como é que é o papel Se é o mesmo Provavelmente O Chokugeki no Soma Também é papel jornal Então eu farei esse comparativo Para sabermos Se estamos pagando Um valor Aproximadamente justo Pelo que é oferecido Tanto aqui Como na Espanha Porque a Panini Por ser uma multinacional Uma empresa internacional Tem que oferecer A qualidade Em todos os cantos E é isso aí Espero que vocês tenham gostado Gostaram do valor Gostaram 60 reais O mangá Chora aí Vou fazer um vídeo Só de sair explicando Para vocês Mais ou menos Como é que foi As minhas aventuras Voltando pobre Quase fiquei sem comer Para comprar o mangá Mas boa sorte Para quem for tentar Ganhar Essa versão Belíssima Da Planeta de Agostinho Uma das únicas No Brasil Bem rara Então boa sorte A todos E é isso Se gostou Manda um like Compartilha com os amigos Chama eles aqui Para o canal Porque ele é De vocês Até os próximos vídeos E fui Tchau 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 Tchau